Bom dia, suas lindas! Hoje eu não vou aparecer, tá? No vídeo. Hoje eu vou só gravar a mala maternidade da Alice. Eu sempre gosto de assistir vídeos de mala maternidade assim. Então, eu vou gravar assim também. Como vocês viram no vídeo de compras aí, eu comprei essa bolsa grande pra ela. E eu vou mostrar o que eu vou levar pra maternidade, tá? Eu já tô com 37 semanas e 3 dias. Bom, hoje, particularmente, eu amo se sentindo com as cólicas muito fortes, né? Não sei se a Alice vai nascer hoje. Mas antes de eu começar esse vídeo, meninas, deixe seu joinha, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E vamos começar, né? Deixar de enrolação. Eu vou começar por essa parte aqui, por esse zip, né? Olha como essa bolsa é linda. Parece que ela tem brilho. Ela é toda brilhosa, ó. Eu vou começar por essa parte aqui da frente, que é os produtos de higiene da Alice. Eu amo assistir vídeos assim. E eu tô levando aquelas coisinhas mega básicas. Tô levando essas gases pra limpar o umbigo da Alice. Não tem muito, ó, como vocês podem ver. Tô levando essa quantidade de gases aqui pra limpar o umbigo da Alice. Com tonelos, né? Aches flexíveis. E o alto 70. Eu comprei esses dias, espero que tava faltando. Comprei dessa marca aqui, ó. Então, tô levando. Tô colocando essa sacolinha aqui. Dentro dessa sacolinha fininas. Eu coloquei os produtinhos dela de higiene, né? Esse saquinho aqui foi aquele que veio com a manta amarela dela. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Tô levando esse lance umedecido aqui, que é o da Hugs. Primeiro 100 dias. Ele é assim. É, eita. Faz arrancatão agora. Tô levando ele. Aí, de pomada, eu tô levando também da Hugs. Primeiro 100 dias. Essa daqui, como eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Creme preventivo de assaduras. É, tô levando essa colônia aqui, que eu achei muito, muito cheirosinha. Mas é muito suave. Então, o cheiro dela não é forte. Eu vou usar na Alice. Provavelmente eu vou usar em mim também, porque ele... O cheiro dele é bem gostosinho, mas é muito, muito suave. Então, esse aqui é o da Jekiti, né? Meu bebê. Água de colônia. E vou só levar esse sabonete aqui, ó. Da Cabeça aos Pés, da Johnson's. Para recém-nascidos. Não vou levar sabonete em barra. Não vou levar shampoo. Não vou levar condicionador. Porque são coisas que não precisam. Então, pra mim, esse kit aqui tá... É o essencial, meninas. Pro... Pra levar pra maternidade. E, por último, né? Vou levar um kitzinho de pentinho e escovinha. Comprei esse aqui da Loli. Né? Aí vem esse pentinho. Desculpe por estar ofegante, né? Mas vocês sabem. Tá no fimzinho da gravidez. A gente fica assim mesmo. Então, tô levando esse kit, né? A escovinha e o pentinho. Tô levando tudo nesse saquinho aqui. E, por último, aqui dentro dessa bolsa. Nesse zíper aqui de fora, né? Eu vou levando mais fraldas. É aquele pacote... É do pacote da Mili. Então, tô levando essas aqui. Tem 11. E também tem nas troquinhas dela. E tô levando o pacote da... Da fralda RN. Os primeiros 100 dias também. Tá na minha bolsa. Depois eu mostro pra vocês. Então, de higiene é isso. Que eu vou levando pra ela. Aqui dentro. Nesse zíper maior, meninas. É... Eu vou levando as roupinhas. Óbvio. Separei por trocas, tá? Não tô levando muitas, muitas, muitas. Eu nem lembro a quantidade que tem. Mas acho que tô levando uns 4... É... Uns 4 a 5 trocas. Acho que é 5 trocas. Ou 4 trocas, eu acho. Então, tô levando essa aqui, ó. Primeira troca da Rainária. Coloquei num papelzinho normal e colei aqui mesmo. E esses saquinhos aqui, meninas. É aqueles... Que a pessoa compra mesmo. Das roupinhas dela. Eu esterilizei e botei aqui. Então, contém um macacãozinho. Um bode. É... Luvinhas, meias. E a... E o mijãozinho. Eu vou tirar pra vocês verem. A primeira troca ficou assim, meninas, ó. O macacãozinho. Tá até meio engilhadozinho. Parece que eu nem passei. Porque já tá... Tem uns... Já tem umas semanas que ele tá aqui guardado. Então, um macacãozinho, né? Esse. O bodezinho. Eu amo o papai. E um mijãozinho sem pé. Aí, eu tô levando nesse kit. Essas meinhas. A luvinha. E só uma... Essa touquinha. É o único kit que tem touquinha é essa. Né? Aí, tem a fralda da Hugs. R.N. E... A manta. Todas essas roupinhas, meninas. Tá? No vídeo do enxoval dela. Eu vou deixar aí passando. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês verem, tá? Então, essa é a primeira troca da Alícia. A segunda troca também tá do mesmo jeito, ó. Com papelzinho. Simples. De caderno. Colado. Segunda troca da Alícia. Aí, tem... Um body. Uma calça. E esse casaquinho aqui, tá? E a manta. Vou mostrar pra vocês. Esse kit, meninas, não tem macacão, tá? Então, ele é composto de um body branco. De manga longa. Tá vendo? Essa... Esse mijão. Com pé. Tá? É... O casaquinho. Que ele tem esse capuzinho. Que ele é de lã. A manta dela. E... A luvinha. E... Um pazinho de meia. E também, né? A fralda que não pode faltar. Então, esse é o segundo kit. De roupinha da Alícia. A terceira troca é essa, meninas. Tem esse macacão. O body. Uma calça. Né? Meia. Luvinha. Pra... Aí... Pra ela descartar. E a manta. Essa manta, inclusive, era da Rainara. Então, vou tirar pra vocês verem também. Então, tá aí, ó. Macacãozinho. Lindo. Mãinha. A calça. Toda estilosa, né? O bijãozinho. O... Pórezinho preto. A luvinha. O sapatinho. A fralda descartável. E... A manta. Aí... E a tiarinha, tá? Pra combinar. Essa daqui. Que eu comprei lá no Mundo Infantil. Então, essa, meninas. É a terceira troca da Alícia. Tá? Essa toda vermelhinha. É a quarta troca. É... Eu coloquei esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Também contém a mesma coisa. É... O macacão. O body. Manta. Fralda. Luva. Eu vou mostrar agora pra vocês. Então, meninas. Nesse kit aqui contém, né? O macacão. Ele também tem pé. A calça também. Com o pé. Aquela furufuzinha, ó. E o body vermelhinho de manhã comprida. Uma fralda da Milly. Uma meinha. E... Nesse eu tô levando esse coelho aqui. Que é branquinho. Um detalhe rosa. Essa é a quarta troca dela. Essa é a saída maternidade, meninas. É... Também tem a mesma coisa. Eu vou tirar aqui pra vocês verem como é que é. A saída maternidade é essa, meninas. É... Esse macacãozinho aqui, ó. Da marca Fofinho. Escolhi branquinho com amarelo. Ó. Aí vem o macacão embaixo. Esse casaquinho. Tem fralda. A tiarinha. Né? A faixinha pra botar no cabelo. Meia. Eu não botei luvinha nessa. E tem... Uma calça. Né? Um mijãozinho. E esse bórezinho aqui da Minnie. E a manta dela. Então, essa é a saída maternidade da Alicia. Esse saquinho, meninas, eu coloquei troca extras. Né? Pra Alicia tem bórez, macacãozinho, piara, meia. Vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui. Então, as troca extras, meninas, é essa daqui, ó. É um mijão, né? Fralda. Tem esse bórez aqui. É aquele que eu mostrei lá no vídeo de comprinhas. Né? Do chaval da Alicia. Esse aqui. Tem esse daqui. Que é a calça. A calça com pezinho. Que era da Rainara. Aí coloquei esse bórezinho aqui. Também tem fralda. Aí esse outro também é composto por um bórez. Né? Da Minnie. Uma fralda. Uma calça. Um mijãozinho com pé. Tem esse macacãozinho aqui. Que eu tô levando. E luvinha, meinha, tiarinhas. Aí essa é as trocas extras da Alicia. Caso ela vá usar. Porque tem muita roupinha ali. Então, eu tô levando mesmo só pra prevenir. Não sei se ela vai usar. Na Rainara eu ainda usei algumas. Então, eu tô levando só mais pra prevenir mesmo. Caso ela suje, né? Com cocô. Coisa parecida. As roupinhas que tão ali na... Naquelas trocas ali. Então, vou levar essa só. Pra prevenir, né? Como eu já disse umas trocentas vezes. E por fim, meninas. Mas não menos importante. Eu vou levar essa toalha, né? Que ela é fraldada tanto dentro como por fora. Ela é assim. Ela é bem grandona. Não. Tá vendo? Como ela é? Ela é toda desse jeito. E vou levando fralda de pano mesmo. Né? Vou levando poucas. Não vou levar muito. Eu só lavar três. É uma coisa que eu quase não uso. Só vou levar três pra... Pra botar no ombro. Pra neném não gofar em cima de mim. Ou coisa parecida. E... É isso, meninas. Essas são as... Troquinhas da Rae. Né? As coisinhas que eu vou levar. Eu vou levar ali. Na bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de deixar o meu joinha. Compartilhar. E se inscrever no canal. E se eu coloquei muita coisa que vocês falem. Né? Me dê opções aí de... Da forma que vocês organizam. Se tá bom, se não. Mas foi desse jeito que eu fiz na de Rainara. E eu vou fazer na de Alice. Então é isso, meninas. Um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau.